O nosso prato de hoje é um estrogonofe de alcatra, que vai ficar delicioso. E eu vou te ensinar vários macetes pra gente fazer camadas de sabor. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um estrogonofe de alcatra. Já fiz vários estrogonofe aqui no canal, mas esse aqui vai ficar delicioso. E alcatra é uma carne barata, uma carne mais barata, quer dizer, não é tão barata assim. Mas ele é mais barato do que algumas outras que a gente tem e você consegue utilizar. Mas se você quiser, você também pode fazer essa receita com colchão mole, com patinho ou outra carne aí macia que a gente consiga fazer. Mas hoje vai ser de alcatra. Bom, tem algumas coisas que eu acho super importante quando a gente vai fazer o estrogonofe. O primeiro deles é, a gente tem que fazer uma base de sabor e daí eu tenho vários ingredientes. Não adianta você ficar colocando só alho e cebola e ketchup lá no meio e falando que é estrogonofe. A gente tem que fazer camadas de sabor. Por isso, a primeira coisa que a gente vai fazer após aquecer a nossa panela é a gente colocar a carne pra dourar. Essa é a primeira camada de sabor que a gente tem pra fazer. Com a panela quente, a gente vai dourar a carne. Por isso, ó, fio de azeite, panela de antiaderente é mais fácil da gente conseguir trabalhar. E aqui eu tenho 500 gramas de alcatra já cortado em tirinhas. E veja como ele tá bem limpinho, ó. Sem nada de nervinho, nada. Então, ó, vai a nossa alcatra lá pra dentro. Dependendo do tamanho da tua panela, deixa eu te ensinar isso, ó. Eu até vou fazer em duas vezes aqui. Essa panela é grande, mas eu quero fazer em duas vezes. Por quê? Pra gente deixar bem dourado o mais rápido possível. Olha lá, ó. Fogo alto. Espalha bem no fundo. Aquela pitada de sal. E deixa ele dourar, sem mexer. Vai mexer o mínimo possível. Tá começando a dourar, agora eu posso mexer, ó. Olha lá, ó. Olha que bonito que vai ficando, ó, a nossa carne. E por que eu tô fazendo um pouco por vez? Porque eu não quero fazer soltar água aqui na nossa preparação. Então, ó, deu aquela mexida. Deixa dourar mais um pouco. E olha lá, ó. No que dourou e tá suculenta, a gente já pode tirar essa carne. Vai aqui de ladinho. Aê. Beleza. E vamos pra segunda leva. Deixa esquentar de novo. Mais aquele fiozão de azeite. Deixa esquentar um pouquinho. Daí a gente já vai colocar a segunda leva de carne. Panela quente. E aqui tem uma outra dica importante. Essa carne eu tirei da geladeira pelo menos uns 20 minutos, meia hora, antes de começar a preparar. Por quê? Pra ela não ficar numa temperatura tão baixa. Pra ela não ficar tão fria. Isso ajuda a ela dourar melhor aqui e não soltar água. Pitadinha de sal. Dá uma boa espalhada nela no fundo da panela. E deixa essa parte dourar também. Carne dourada e pronta. Vamos tirar essa leva também. E lembra que isso aqui são as camadas de sabor. Então, ó. Acabei de fazer a segunda camada de sabor aqui pro nosso preparo. Não desliga a panela. Na mesma panela, uma só. A gente vai fazer tudo. Voltou a aquecer. Fiozinho de azeite. E a gente vai colocar aqui agora um dente de alho. Triturado, amassado, batido, picado. Você que vai escolher. Um dente de alho pra refogar. Vai refogar bem rápido. Esse dente de alho tá grande, tá? Então, um dente de alho grandão. Vai começar a dourar. No que começar a dourar, a gente já vai colocar a cebola também. Alho dourando, cebola na mão. Senão o alho queima. Olha lá, ó. Aqui eu tenho meia cebola média, vai. Não é uma cebola nem tão grande, nem tão pequena. E também a gente vai dourar ela pra ela começar a pegar sabor. Depois a gente vai entrar com os outros ingredientes que eu acho que são fundamentais pra gente fazer um bom estrogonofe. E uma das etapas importantes de sabor é isso aqui, ó. O refogado ficar bem douradinho. Como a gente tá aqui, ó. Essa cebola bem dourada. Agora a gente precisa dourar outras coisas. Vou colocar aqui um pouquinho de páprica. Eu tô colocando páprica doce, uma colher de sopa. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa de extrato de tomate. Se você quiser colocar só o ketchup, dá pra pôr. O problema é que ele fica muito ácido, ele fica muito azedinho. Eu acho que não fica legal. E uma colher de chá de mostarda, mostarda amarela. Também, se quiser colocar outro tipo de mostarda, dá sem problema. E agora, olha lá, ó. Refoga. Refoga pra dar sabor. Refoga pra trabalhar esse sabor. Aqui vai 30 segundos refogando. Cuidado pra não queimar. Por isso que eu gosto da panela de antiaderente. Baixa um pouco o fogo. E vai devagar, ó. Refogando pra trazer o sabor deles. Pronto. Deu aquela trabalhada. Agora a gente vai colocar 30 ml de molho inglês. E mais ou menos 100 ml de conhaque. Esse conhaque, se você quiser flambar, dá pra flambar. E daí, nesse momento, quando você começa de novo a cozinhar e que entra o conhaque, você pode voltar com a carne. Sim, aquela carne que a gente refogou com todo o sabor, tudo direitinho, volta lá pra dentro. E daí, se você quiser flambar, eu tenho aqui um fogão de indução, ele não vai flambar. Mas se você quiser flambar, sem problema nenhum. E agora, eu deixo cozinhando até isso aqui começar a reduzir. E deixa eu te contar um segredo. Se precisar, eu tenho aqui do meu lado. Porque a gente tá trabalhando com o estrogonofe de alcatra. Alcatra é um pouquinho mais dura, um pouquinho mais firme do que um filé mignon, por exemplo. Eu tenho aqui um pouco de água. Eu tenho mais ou menos aqui 300 ml de água. Eu vou deixar ela cozinhando. Eu vou experimentando. Porque ela vai demorar aqui uns 15, 20 minutos pra ela cozinhar. Nesse meio tempo, talvez eu precise colocar um pouco de água pra ela não secar demais ali. Então, deixa a água ali do lado. Vai mexendo. Foguinho baixo o tempo inteiro. Começou a ferver baixo fogo. E deixa ela andando devagarzinho. Olha lá, ó. Começou a ferver o baixo fogo. E deixa ela andando devagarzinho. Depois, na finalização, um pouquinho antes, a gente vai colocar os cogumelos. Porque eu tô usando cogumelos frescos. E eles precisam cozinhar. E daí o creme de leite. E olha lá, ó. Depois de ele cozinhar pra ficar macio, eu já experimentei. Dá uma olhada como tá bem sequinho aqui, ó. Ele tá úmido, mas não é ensopado. Agora, a gente pode colocar os cogumelos. E deixar eles cozinhando. Eu tô usando aqui o cogumelo Paris fresco. Claro, se você quiser. Se você gostar. Não tem acesso. Não encontra. Quer colocar o cogumelo em conserva. O champignon em conserva. Tranquilo. Sem problema. Vai ficar gostoso também. Mas, com o cogumelo fresco, ele fica ainda mais gostoso. Então, ó. Eu vou deixar ele aqui. Mais ou menos uns 30 segundos. Só dando uma murchadinha por aqui. E daí eu já vou finalizar esse nosso... Esse nosso estrogonofe. Pronto. Deu aquela cozinhada. Agora, a gente já pode juntar o creme de leite. Eu tenho aqui 300 gramas ou 300 ml de creme de leite. Pode ser o fresco. Pode ser o de caixinha. Você que vai mandar. Aqui a gente tá sendo democrático. Eu gosto mais de utilizar o creme de leite fresco. Mas eu sei que ele não é acessível e não tá disponível sempre pra todo mundo. Então, se você encontrar o de caixinha, quiser usar o de caixinha ou de latinha, sem problema nenhum. O importante é fazer o teu estrogonofe. Não é verdade? É a gente ter um bom estrogonofe na mesa. Aquela base de sabor que nós fizemos até agora há pouco. Esse aqui que eu tô colocando aqui é o de caixinha mesmo. Então eu tenho aqui uma caixinha e meia. Que é o equivalente a 300 ml de creme de leite. Eu vou deixar ele cozinhando aqui por mais dois ou três minutinhos. E daí ele tá pronto pra eu tirar e servir e comer junto com você. E tá pronto o nosso estrogonofe. Claro que o mais gostoso é você fazer aquele arrozinho, aquela batata palha. Ou deixa eu te dar uma sugestão. Você saber que você pode comer o estrogonofe com um purê de batata ou com um macarrão. E ó, acredita em mim. Fica delicioso. Então tenta aí na tua casa. Agora aqui ó, nós vamos só provar ele pra eu mostrar pra você. Hum, o quanto ele ficou gostoso. E cozinhando do jeito certo, a alcatra vai ficar macia. Tá quente. O cogumelo no ponto certo. É muito bom. Estrogonofe é muito bom, né? Você gosta de estrogonofe? Comenta aqui pra mim. Se você gosta ou não de estrogonofe. E qual estrogonofe que você mais gosta? Se é de frango, se é de camarão, se é de legumes, se é de carne. Porque tem vários tipos de estrogonofe pra você aprender. Inclusive eu já ensinei muitos deles aqui no canal. E se você gostou do vídeo, a primeira coisa que eu te peço é que você deixe aqui um valeu. O valeu é um botão aqui embaixo que você pode doar algum valor pro canal. Segunda coisa. Compartilha esse vídeo com mais pessoas pra que elas possam conhecer um pouco do que a gente faz por aqui. Terceira, tem um link aqui embaixo que é um canal do Telegram pra você aprender mais sobre gastronomia. Lá eu posto mais conteúdos antes de você ver o vídeo aqui. Vai ter conteúdo por lá também. E claro, se você puder, já curte o vídeo. Compartilha ele. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder quando sai vídeo novo. Eu te ensino a fazer comida pelo menos três vezes por semana por aqui. E tem outros vídeos aparecendo aqui pra que você continue aprendendo um pouco mais e continue aprofundando os teus conhecimentos de gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!